Aí do lado do Sam's, quando eu fui pra... Aí eu fui, segui o plano de carreira. Com um ano e meio, eu já era subgerente de padaria. Com um ano e meio, vê que ocorri, né? Com um ano e meio, você conseguir ser subgerente já. O cara que é padeiro, lá pra você ver como é que é o foco e você querer uma coisa, né? A força do querer. O cara que é padeiro, na minha época, tá lá até hoje como padeiro. Padeiro. E eu vou lá, de vez em quando visitar ele, pra lembrar dele também. Ele é padeiro ainda, da minha época, 2006, 2007. É padeiro, pra você ver como é que é. Esse daí, ele se pegou no comodismo, né? Ele quis ficar ali pra ele estar no nosso ano de conforto, tá bom, ganha o salário dele. Já tinha outro que tinha uma visão de crescimento, mas... Correu, correu, caiu. Porque ele era muito ambicioso, pensava mais no... Então, aí, perdeu o foco certo, né? Conseguiu o traço correto, né? E não é todos que persistem, todo mundo pensa que a caminhada é fácil, eu digo isso pra todo mundo. Hoje a gente tá vendo o Magno aqui, chefe, nesse nível, mas só sabe a trajetória é você. Você que sabe o que você passou pra você chegar no nível que tá hoje. Hoje a galera quer muito colher o fruto, mas fazer o trabalho de preparar a terra, de regar, de aguar, de esperar o tempo certo, até pra colher o fruto correto. A gente sabe que leva um tempo, né? E agora, mais do que nunca, a gente se vê muito disso com as redes sociais, né? Muito mediatista, né? Vem novinho já, com dinheiro, com um carro bom, com casa boa, passando, viajando direto e tal. Às vezes as pessoas pensam que, ah, já já consigo isso aí. E eu acho engraçado... Claro que tem algumas pessoas que não conseguem, né? E as pessoas que... O carro não é nem da pessoa, é daquele cara, né? Da rede social. Às vezes eu acho que falta também maturidade, principalmente pra essa geração. Sabe, uma geração que tá começando a fazer, já tá achando que tá sabendo muita coisa, entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente tem que respeitar a história de quem já tá aqui há mais tempo. Não desmerecendo. Você pega muita gente nova, empenhada, que realmente quer crescer. E consegue, mas não quer desprezar, não, isso aqui não faz mais, não. E às vezes o cara passou com os irmãos, o Magnus, uma receita há 20 anos, e tá dando certo essa receita há 20 anos. O cara quer pegar a receita dele e mudar, porque achou que na cabeça dele ia mudar ainda certo. Você tá entendendo? É, verdade. O cara não leva o tempo de lembrar, o cara já tá há 20 anos, com essa receita aqui, vamos, sei lá, um tipo de cobertura pra bolo. E o pessoal da Trindana, que acabou a Trindana, que hoje tem uma marca, uma marca até de franquia, de tudo, quando eu entrei na Green Donuts, ele já ia fechar a marca, ele não queria mais a marca, porque trouxe um cara de fora, só que o cara de fora não conseguiu trazer o produto que ele queria aqui pro Brasil. Até porque lá fora mudou o açúcar, o sal, a gordura, aí quando ele chegou aqui, ele entrou em confronto com isso, ele não soube administrar, não soube administrar. E aí ele me conheceu através das redes sociais, chegou até mim, e aí disse, Magno, eu vou fazer um curso com você, ele fez um curso com esse curso, eu quero isso aí, isso aí que você faz, eu quero lá na minha loja. Aí eu disse, não, eu vou fazer isso aí. porque ele viu que eu não era um cara que apenas sabia fazer, era um cara que já vinha fazendo há muito tempo, desde 2014, que eu já vinha nesse ramo de fazer esse produto especificamente. Então, o que tinha de apanhado pra desenvolver, eu já tinha apanhado, né? Então, era só sucesso, né? Tipo assim, pegar a ideia dele, juntar com a minha e criar o negócio. Que aí foi o que aconteceu, né? Bombou. O negócio chegou a nível... Brasil. Isso, Brasil e até fora. Show de bola. Voltando mais ao raciocínio, rapidinho, da minha história, eu saí do Sam's Club, né? Do Walmart, quando eu saí era em 2013. Quando eu saí, o Walmart tinha que diminuir 80 milhões de reais na folha de pagamento. Então, eram quatro encarregados, tinha que ser só dois. E aí, como eu não tinha muita escolha, né? O gerente tirou dois e eu era um desse, né? Que saí. Saí, morando em Fortaleza, me vi perdido. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí, um dos clientes do Sam's me chamou pra trabalhar no hotel, no Golden Tulip, lá de Fortaleza. Na Avenida Abolição. Como um chefe confeiteiro. Aí, eu não estava fazendo nada, né? Fui. Só que eu não me sentia bem. Eu sentia que aquilo não era ali, ainda que ia ser minha segunda casa, né? Porque a minha primeira era o Walmart. E aí, pra você ver como foi uma escola e como foi uma boa escola pra mim, apareceu a oportunidade de ser técnico, que é uma profissão que poucas outras pessoas sabem, que pagam bem, que eu era técnico de confeitaria. Eu era um cara especializado em confeitaria. E aí, ele fez uma ligação pra mim, disse, Magno, você quer entrar em tal empresa? O cara que me treinou, um dos melhores do Brasil, me treinou, ele soube que eu estava fora da rede, né? Do Walmart, e estava solto. E ele disse, não, vamos trazer esse cara, porque esse cara foi criado com o nosso produto. Sim. Então, esse vai ser o cara pra administrar a região Nordeste, vai ser esse cara. Aí, ele fez o pedido, eu disse, não, e agora? Eu não tinha assinado nada com o hotel, né? Estava lá só o Freelance. Só o Freelance. Aí, cara, eu fiz, eu nunca, foi uma coisa louca na minha vida. Eu já tinha viajado, já vinha só uma vez. De Fortaleza pra Natal, quando eu fui pro Walmart, né? E... E aí, ela fez uma entrevista de meia hora, telefone comigo, aí disse, pronto, amanhã você vem pra São Paulo. Eu disse, não, assim, esse me dê seus dados, seu nome, seu efeito. Amanhã, eu já vou mandar só passar, hoje pra amanhã você vir. Tá, sim. aí eu fiquei, né, na época eu fiquei... Será que isso é verdade? Será que isso é? Você tá pegadinho? É, isso é uma beleza. Passa essa época. Meia hora na entrevista, o Aurelho já tava doendo, ainda bem que graças a Deus, naquela época o telefone não tinha... A bateria não tinha... Aí o bicho era bom de bateria, aí eu fui, ela mandou o mar, não tá em sua passagem. Aí você vem pra São Paulo, aí pra você ver como eu fui louco, o negócio. Eu fui pra São Paulo de manhã e voltei de tarde pra casa. Caramba, meu bicho. Bate em volta mesmo? Bate em volta que eu passei, eu cheguei em casa com os pés frio doendo ainda, quando eu sentei na cama, sentei assim, bicho marido, agora eu saí em São Paulo. E o pai, tu pode só fazer uma entrevista? Vou fazer uma entrevista. E voltou? E voltou. E voltou. Caramba! E volta e volta. E volta e volta. Só pra você ter noção, eu cheguei em São Paulo de manhã, aí na empresa era pra fazer um bolo, né? Pra se montar... Eram quatro pessoas pra me avaliar e tinham três pessoas, era eu e mais dois, um de cada estado, um de Brasília, outro do Rio Grande do Sul e o Nordeste. Parecia coisa de competição, mas era pra eles verem a mão na massa, o que é que a gente realmente, potencial que a gente tinha de fazer e de vender aquilo, né? Sim. Porque a empresa era RIS do Brasil, que é a empresa americana, é uma confeitaria internacional. Cara, eu cheguei lá em São Paulo, naquela chuva, em São Paulo tava chovendo, eu tava no décimo sexto andar. Era fazendo bolo aqui, os raios caindo, simulado nervoso dele. Da situação e aquela chuva com raios, né? Porque São Paulo, quando eu cheguei, eu não sei o negócio, é brincar de mim, né? Meu Deus do céu. Só que a experiência, né? É o que vale, né? Eu fiz lá tudo, elas perguntam agora me venda pra quem você venderia, eu fiz o teste. Aí, elas perguntam, vamos agora almoçar. Meu amigo foi engolir a comida, eles prontam. Agora vocês vão pro aeroporto, porque São Paulo ninguém brinca no trânsito, não. Isso aqui foi assim. Eu fiz, montei, entreguei, fui avaliar, passei, voltei pra casa. É tanto que quando eu cheguei em casa, eu sentei na cama, assim, com os pés gelados ainda, né? O frio do programa de São Paulo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ainda agora eu tava em São Paulo. Parece um sonho, né? Parece um sonho. Pra mim, é porque eu não tinha experiência de viagem. de ficar me deslocando, assim. E a partir daí, eu comecei, na minha vida de instrutor, de técnico de confeitaria. E eu...